Horas de esporte, vamos dar uma atenção especial para... Skate Traxart, o único skate montado com shape de Meipo canadense, excelente qualidade, hein gente? A partir de R$ 185,00, vale muito a pena. Temos também os longboards da Traxart que chegaram com preços arrasadores. A partir de R$ 420,00, você não encontra em lugar nenhum shape com essa qualidade e acabamento. Ótimo, horas de esporte, surpreendendo mais uma vez essa semana com preços arrasadores.